Não, não te preocupa Não, não te preocupa Não, não te preocupa por mim Aqui tudo siga igual Como quando estabas tu É certo que o rosal já não dá flores E o amor de meus amores nunca mais a devolver Os meninos me perguntam por sua madre Quando miram que sua padre já se muere de chorar Quisiera que me hicieras Mucha falta Invitarete que regreses Pero aqui Não, não te preocupa por mim Aqui tudo siga igual Como quando estabas tu O amor de meus amores nunca mais a devolver O amor de meus amores nunca mais a devolver O amor de meus amores não dá flores